Fala galera, beleza? Aqui é o Fazão e eu estou aqui no Ballistic Overkill, que é um game de FPS que está na Steam e eu comprei esse jogo porque eu vi ele no canal do Mazuca e achei um jogo muito interessante, uma alternativa aí pra você que gosta de jogos de FPS ele é um jogo que a partida é rápida, então ele não demanda muito tempo, se você tem um pouquinho de tempo pra jogar alguma coisa e distrair a cabeça esse é um jogo bem legal e vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês e falando um pouquinho do jogo é um jogo que tem muitos modos de jogo, vários mapas e dentro de cada mapa ele muda os modos de jogo também então é uma variedade bem grande, é um jogo novo, ele custa 10 reais na Steam, 9,90 se eu não me engano e ele tem uma coisa muito legal, como ele está na pré-season, ele está dropando algumas caixas que cada caixa ela dropa, vale 2, 3, 4 reais, então 2, 3 caixas que você dropar jogando esse jogo, você já paga o jogo então ele acaba saindo de graça e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui agora as classes, algumas classes, cada classe tem uma habilidade diferente e eles carregam armas diferentes e tem propriedades diferentes, um tem mais HP, outro tem mais força, um corre mais, um fica invisível então vou falar rapidinho aqui pra vocês e vamos mostrar um pouquinho do gameplay, beleza? vamos lá, começando aqui pelo Berserker, o Berserker ele tem bastante dano e bastante mobilidade então eu acho que é um dos mais jogados aí talvez ele carrega armas tanto de tiro a longa distância quanto Shotguns que é mais pra perto, depende da sua situação acho que talvez seja o mais fácil de jogar de todos e é bem legal jogar com ele vou mostrar aqui agora o Vanguard, o Vanguard ele tem bem mais HP, ele é mais tank e também ele é bem efetivo em qualquer distância, a longa distância, a curta distância, a média distância as armas dele são bem... ele tem tanto arma com mira pra atirar de longe quanto Shotgun pra atirar de perto e eu não joguei com ele muito ainda, mas quando você tem Vanguard jogando contra é bem chato os caras te acertam de uns lugares muito longe o Raid, que é o Sniper, ele tem essa carinha de paçoca dele aí, mas ele é bem chato também de jogar contra é difícil de jogar com também, porque a mira não é tão fácil assim de acertar o cara tem que... você tem que praticar bastante e ele fica invisível também, então... é bem chato jogar com ele e contra ele principalmente o Shadow, um dos mais apelões aqui, se você souber jogar, ele corre muito e fica invisível pelo mapa é... não tem muita... muita vida, mas ele... ele é... o dano que ele causa é muito grande então às vezes você acerta um cara e já mata ele na hora, é muito rápido agora o Granadier, que é a choradeira total, você pega isso aqui e a galera já começa a chorar ele lança granadas, então as granadas explodem a longa distância e além da granada tradicional que você joga, ele ainda tem uma skill que jogam duas granadas e a explosão pra tudo que é lado então você pega ele, é chororogo no server e é nego dando rage o tempo todo mas é legal jogar, um dos que eu mais gosto de jogar é esse Granadier vamos ver aqui o tanque, o tanque ele é imortal praticamente é... é muito difícil matar ele o Shadow, por exemplo, não consegue... é difícil matar, só se ele tiver com muito pouco HP ele tem muito HP, ele é muito tanque, como aí fala, ele usa machine guns ele é muito forte e também ele regenera vida sozinho então ele não precisa ficar pegando vida pelo mapa, porque ele se regenera sozinho também e a última classe aqui é o Marksman, eu não joguei com ele também, mas eu acho que é o que tem mais visão de mapa e é o que mais varia as armas então parece ser legal, ainda não joguei, comprei o jogo faz pouco tempo eu vou colocar um gameplay aqui só pra gente estar vendo como que é o gráfico do jogo em jogo, beleza? vamos lá então beleza galera, entrou aqui, é Team That Match ou seja, tem que matar os caras do outro time, são dois times e a gente tem que matar os caras do outro time eu vou jogar com o Shadow, que eu gosto de jogar bastante é... segurando o Shift ele vai correr muito, ele vai usar a habilidade dele de correr, não conheço esse mapa não sou muito bom, tô aprendendo ainda, sou level 2 ou 3 desse jogo aqui ainda vamos lá com ele, mas vamos na espadinha, que é o mais legal eu pego uma velocidade muito grande, vamos ver se o cara tá aqui ainda ai tá ali em cima e eu não posso parar, eu tenho que continuar correndo ai, ai, me achou, me achou, fodeu mano, é um tanque, fodeu, fodeu, toque, só toque, forre, fodeu, já era eu só vou morrer, vou passar vergonha nesse gameplay aqui tem um cara aqui, opa, morreu, antes de eu chegar nele ai, ai, to me atirando pelas costas eu não conheço esse mapa, é a primeira vez que to jogando esse mapa também então, reti, se eu vou... ah, vou continuar com ele, vai tem que matar alguém, vai é vergonhoso eu não matar ninguém ai, caralho, não é possível eu nem vejo os caras, velho não, passando vergonha só porque eu to gravando, né quando eu não gravo eu mato 500 mas realmente eu não conheço esse mapa então, dá um desconto, vai tem ninguém aqui aqui embaixo chegando mais perto da base deles ah, tem um cara atrás de mim ai, caralho, ele me viu, ele me viu ah, levei levei dois, ai, pronto pronto, levei dois coloquei duas criancinha pra dormir agora ah, tem um cara passando ali, ó comandei mal mas vamo lá, vamo lá, vamo ver se... que posição que a gente tá tá tudo indo com penúltiplo, mano ah, levei mais um ah, tanque é foda tanque shadow é muito difícil matar tanque tem que jogar granada no cara ah, levei mais um vou correr um pouquinho com as arminhas aqui eu sou muito ruim, cara não dá, não dá vocês tão vendo eu aí jogando gameplay com as meias aqui é porque a parada descolou e a gente tá sem grana pra comprar um novo headset então essa coisa vergonhosa aqui, mas quem sabe um dia eu não compro um headset novo dá um cusão aqui ah, foda-se beleza, eu vou tentar alterar aqui eu vou tentar pegar um sniper pra vocês verem é meio difícil é difícil matar alguém com ele camper? eu não sabia, mas quando você tá dentro da safe area você não consegue atirar no cara é justo justo, não é justo tem uma parada aqui que eu fico agachado aqui eu fico invisível não vai ficar? ah da onde? ah, foi uma granada eu sou muito ruim nesse jogo velho eu acertei o cara e não matei olha o tanque ele cai e fica no chão e tá lá vou tentar usar outra saída porque ali tá muito camperado velho um dos caras ah, é ó o jogo que gravou pega ele também me matei tá vergonhoso isso eu nem vou pôr isso no ar ah, o jogo tá acabando começa a fazer esse drama aí é porque tá acabando que isso, velho? o cara entrou na parede, mano além do cara ser tanque o cara é teleporter eu vou pôr um berger vê se eu mato alguém não dá não dá não dá esse mapa eu não conheço tem que pôr um mapa que eu conheço mas acho que é isso, ó o gráfico dele é pô, é bem aceitável é bem legal meu time perdeu, é lógico e... bom, espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem jogar me adicionando na Steam aí o canal do Mazuca que eu vi vai tá na descrição se eu descobrir mais alguns outros parceiros que jogam esse jogo também também vou colocar porque talvez eles tenham gameplays melhores aí pra vocês do que o meu porque foi patético isso eu sei e... quem sabe a gente não vai colocando alguma trazendo um pouco mais desse jogo aí pra vocês e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado dedão pra cima aí por favor se inscreve esquece de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito e... um grande abraço beleza desculpa pelo gameplay foi horrível eu sei eu vou melhorar e é isso aí galera falou valeu